Seguinte galera, eu vou fazer uns outros vídeos depois pedalando, mas antes de sair de casa Eu acabei de ver um vídeo do Izzy, onde ele tá reclamando dos comunistas XYZ, beleza? Se você quiser entrar é só procurar o canal do Izzy Nobre aí, dá uma olhada que você vai encontrar esse vídeo Foi o último vídeo que ele gravou, os dois últimos na verdade ele tava falando de comunistas, ele fala comunistém Sei lá, acho que é uma referência ao Frankenstein, não entendi direito, beleza? E lá ele fala algumas coisas que são erros bem, tipo, mano, de principiantes Por exemplo, eu não sou comunista, tá? Eu acredito que o comunismo é a utopia Pera aí só um minutinho Quieto Viu? Porque eu não gravo em casa Então O... Quieto O comunismo Eu não sou, desculpa Eu acho que o comunismo É utopia, tá? Não vai acontecer Você precisa que o ser humano deixe de ser egoísta E isso, na minha opinião É... Totalmente... Não dá pra acontecer Porque eu... Eu vou ficar bravo com você, Gondoguinho Porque... A... Pra mim que sou cristão Como eu posso dizer O egoísmo humano está ligado A... Como eu posso dizer? A queda, né? Do ser humano A depravação total De nós Então, isso nunca vai acontecer A não ser através de Esclarecimento espiritual Sei lá, alguma coisa assim Eu não sei definir muito bem o que eu acredito Mas eu sei de uma coisa O fato é Tá? Indiferente se você é cristão ou não Você tem que reconhecer Que o ser humano é egoísta Beleza? Enquanto o ser humano for egoísta O socialismo O comunismo Nunca vai dar certo Tá? O socialismo não O socialismo tem Experiência socialista Tá? Eu estou falando do comunismo Tá? O comunismo nunca vai dar certo Beleza? Dito isso Vamos lá Olha o vídeo dele Ele fala Que Um rapaz lá Que É playboy Que é comunista Vai ter o seu iPhone roubado Quando Tá ligado? Se tiver a revolução Blá, 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 blá Cara, não Entendeu? Você está confundindo Meios de produção Com itens particulares Tá? Meios de produção São a fábrica As terras É E aí outra coisa Desculpa É meios de produção Capitalista Tá? Por exemplo Você dá um exemplo Do seu equipamento De internet Que você usa Para gravar seus vídeos Isso não é capitalismo Tá? Isso é um meio de produção Artesanal Um meio de produção Capitalista Precisa ter empregados Tá? Precisa ter extração De mais-valia Tá? Se não tem extração De mais-valia Não é capitalista Beleza? Então Isso é um erro Conceitual Tipo Básico Cara Tá ligado? Uma aula Que você acha Na internet Sobre marxismo E comunismo O professor Já vai te explicar Isso Tá ligado? Não estou falando Que você não Deva criticar Tá? O comunismo Tem que ser criticado Existe muita coisa Ali que Que é viagem Mas mano Se é para criticar Critica direito É igual o caso Lá do Doideza de Teologia Que você fez o vídeo Você falou Ah, eu sou cristão Eu já fui cristão Não sei o que lá Blá, 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 blá Mano Para eles Se você fala Eu já fui cristão Você nunca foi cristão Beleza? Porque eles são calvinistas E o calvinista E o calvinista acha Ele acredita Que se você É um cristão Você foi escolhido por Deus E é impossível Você deixar de ser cristão Entendeu? Então se você Era cristão E você deixou de ser cristão Você nunca foi cristão Você vai falar Ah, mas é a falácia Do escocês Verdadeiro Tá, mano Dane-se Mas é o que eles acreditam Se você vai criticar Algo Tenta criticar direito Tá bom? Estuda o mínimo Só um pouquinho só Do que você tá falando Beleza? Não tô falando que seus vídeos Estão errados, tá? Tô falando isso Tô falando que você devia Conhecer um pouco mais O seu inimigo Tá? O seu inimigo assim Não inimigo pessoal Tá? Não é o Nando Moura aqui Eu não sou o Nando Moura Tá? Inimigo ideológico Você tem que debater Beleza? Falar Bom, galera Valeu Até a próxima aí Fui